Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live, o Revisor da Superinteressante. Hoje eu estou aqui com o Alexandre Carvalho, que é revisor de todo o conteúdo que a gente produz na Super, a revistas, livros, especiais, dossiês. E hoje a gente decidiu entrar na brincadeira que está tomando conta da timeline de todo mundo, nove verdades e uma mentira. Se você está nos vendo nessa live por Facebook, é provável que você tenha visto essa brincadeira também. Então a gente aproveita essa brincadeira para fazer nove erros muito comuns na língua portuguesa e um acerto. Mas deixando bem claro, esses erros não são os mais comuns, são erros muito frequentes, muito comuns, porque não tem como quantificar, né, Alê? Tem uma estatística de qual o erro mais comum que as pessoas cometem. Então, só para deixar bem claro como a brincadeira vai funcionar, eu vou deixar claro quais são os erros para não dar nenhuma justa causa para eu não estar falando nada muito absurdo aqui e vocês... Acharem que o seu grau de instrução não está adequado ao seu trabalho. Se não, só estou na revista graças às suas correções, né, Alê? Bom, vamos ao primeiro erro. Fazem quatro semanas. Fazem quatro semanas que a gente gravou nossa última live. O tempo eu acho que está correto aí. Mas não fazem quatro semanas porque o verbo fazer, quando ele indica um tempo transcorrido, ele é impessoal. Então, assim, ele não tem um sujeito com o qual ele concorda. Por isso ele é sempre no singular. Então o certo é você falar faz quatro semanas que a gente fez a nossa última live, que a gente teve a nossa última live. Da mesma forma, a gente pode dizer faz três dias que houve o fechamento da edição de maio da Super. Ou faz cinco anos que eu trabalho com revisão aqui na Super Interessante. E não fazem cinco anos. Falando em cinco anos, então, há cinco anos atrás você começou a revisar a revista? Foi há cinco anos. Mas você dizer há cinco anos atrás, você está juntando aí duas indicações de passado. Então acaba tendo uma redundância. O verbo haver, nesse sentido, ele já está indicando o passado. Então você não precisa do atrás. Então você escolhe um dos dois. Você pode falar há cinco anos ou você fala cinco anos atrás. Escolhe um deles. Exatamente. Erro número três. Você usa seu óculos para ler as matérias? Eu uso porque eu não enxergo bem de perto. No entanto, eu uso os meus óculos. Eu tenho que tirá-los quando eu vou falar com alguém, porque eles são só para leitura mesmo. Mas eu falo eles são, os óculos. Você fala, pô, mas quantos óculos você tem? Não, eu tenho um só, uma peça. No entanto, óculos é uma palavra que a concordância dela é sempre no plural. Então você não esquece o seu óculos na frente do computador quando você está saindo da redação. Você esquece os seus óculos. E que outros exemplos de palavras que concordam da mesma forma que o óculos, que tem essa concordância no plural? Por exemplo, férias. É uma palavra que todo mundo gosta. É importante. Você não combina com o seu chefe as suas férias. Você combina as suas férias. Mesmo que você esteja falando, que geralmente é o caso, de um único período de descanso. Não está programando as suas férias desse ano, do ano que vem, do outro. Uma única, um único período você já fala no plural. E essa é uma palavra que a gente quer que seja mais e mais plural, né? É, exatamente. Erro número 4. A super é distribuída nas bancas de forma gratuita. Quem der, se fosse possível, né? Mas, assim, mesmo que a revista fosse grátis, né? Levando essa informação bacana para todo mundo, ela não seria gratuita. Eu estou chorando sangue aqui, falando com você. Mas isso é uma coisa que você ouve muito as pessoas falarem. Gratuita. Ah, esse almoço é gratuito. Mas, não. A tônica aí está na letra U, não na letra I. Então, o certo é você falar gratuito. Da mesma forma que você fala circuito. Circuito de Fórmula 1. Ou um caso fortuito. Sempre assim. Gratuito, fortuito, circuito. E que outro exemplo de erro muito comum que envolve essa mesma construção? Tem um erro bem parecido, que também as pessoas... É muito comum. É fluído. Falar, ah, porque é fluído. Não é fluído. É fluído. Então, a tônica novamente está no U. Isso. E falando de gratuito... Como você disse, a revista não é gratuita. Na verdade, ela custa... Erro número 5. A revista custa cerca de R$ 18,00. Exatamente. Aí tem um erro duplo. Primeiro, porque a revista não custa R$ 18,00. Ela custa R$ 16,00. Ela é mais barata, mais acessível. E... Se ela custasse R$ 18,00, você poderia dizer que ela custa cerca de R$ 20,00. E não cerca de R$ 18,00. Por quê? Porque o cerca D indica um arredondamento. Então, você pode arredondar para R$ 20,00, para R$ 100,00, para R$ 50,00. Isso quer dizer o quê? Que você não sabe exatamente o quanto ela custa, mas está em torno desse arredondamento. Então, se ela custa em torno de R$ 20,00, quer dizer que ela pode custar R$ 18,00, R$ 19,00, ou R$ 21,00, R$ 22,00... Não, esse número intermediário. Não, esse número exato. Exato. Então, você nunca diz cerca de R$ 16,00 pessoas estiveram aqui. Não, você pode falar, pô, cerca de R$ 10,00, cerca de R$ 20,00, cerca de R$ 50,00. Só retomando aqui, para quem abriu nossa live agora, não está entendendo por que eu estou só falando erros de português um atrás do outro, a gente resolveu jogar esse jogo que está todo mundo jogando no Facebook, 9 Verdades e uma Mentira, com 9 erros muito frequentes de português e um acerto. Então, vamos para o sexto. No inverno, faz tanto frio no Rio Grande do Sul, onde eu vim, que deve ter lugares com temperatura chegando a zero grau. E aí, Alê? O frio pode estar muito forte no Rio Grande do Sul, ou estará, né? Porque você disse que lá está quente. Ainda não está frio assim. Esse exemplo foi meio bruxo. Mas, enfim, mas nunca vai chegar a zero grau. Por quê? Porque o zero sempre indica, ele sempre pede o singular. Então, você fala que a temperatura pode chegar a zero grau. Um exemplo parecido, um erro que as pessoas cometem muito, é quando elas falam, elas falam de carro também. Aqui na Editora Abril, a gente tem uma revista especializada em carro, que é a Quatro Rodas, e muitas matérias falam de carros zero quilômetro. Elas não falam de carros zero quilômetros. O zero sempre pede o singular. E erro número sete. De fato, meu sotaque nunca passa desapercebido. Passa ou não passa? Na verdade, como a Pamela quis dizer que o sotaque dela dificilmente não é notado, ela quis dizer que o sotaque não passa despercebido. Porque desapercebido, com esse Azinho aí no meio, quer dizer que desprevenido, despreparado. Muda completamente o sentido da frase. Muda completamente o sentido. O despercebido é que dá esse sentido de você não ter notado alguma coisa. E que outros exemplos você pode nos dar de situações que fazem toda a diferença despercebido e desapercebido? Vou dar dois exemplos para ilustrar bem essa diferença. Um é assim, a Wynonna Ryder conseguiu passar pelo segurança da loja despercebida com as roupinhas que ela roubou. Isso falando da época que ela era shoplifter. E aí está dizendo o quê? Que ela conseguiu sair sem ser notada. Agora, já um outro exemplo para desapercebido é você falar, eu fui ao casamento do meu primo e tentaram lá me extorquir 100 reais por um teco da gravata dele. Mas eu estava desapercebido de dinheiro naquela situação. O que quer dizer? Você estava sem dinheiro, você estava despreparado, você estava desprevenido ou desprovido de dinheiro naquela situação. Outro erro muito comum é o erro número oito, que até lembra um pouco esse número sete de... É só uma troquinha, uma palavra que faz toda a diferença. Ao invés de, em vez de, por exemplo. As pessoas acham que ao invés de trabalhar, estamos aqui nos divertindo e fazendo essa live. Bom, esse é um erro duplo, né? Primeiro porque essa live faz parte do nosso trabalho. Apesar de ser bastante uma diversão. Segundo porque ao invés de, indica uma situação contrária. E diversão não é o contrário de trabalho. Às vezes pode parecer que sim. Mas não, é uma alternativa. Então, o que indica uma substituição, quando você pode trocar uma coisa por outra, o certo é você falar em vez de. Então você pode falar, as pessoas acham que em vez de trabalhar, a gente está aqui se divertindo. A gente está se divertindo. A gente está se divertindo. Só falando groselha. Só falando besteira, tomando champanhe, mas não. Não, é água aqui mesmo. E, Alê, quando usa o ao invés de? O ao invés de é só em situação contrária. Por exemplo, ao invés de entrar, ele saiu. Por quê? Porque o contrário de entrar é sair. Bom, último erro. Erro número nove. De encontro a e ao encontro de. Mas bem que outras férias, em vez de trabalhar tanto, viria de encontro aos meus desejos, às minhas expectativas de descansar um pouco. E aí? Só se você não quiser saber de férias. Porque, diferentemente do que as pessoas usam muito, o de encontro a, quer dizer uma situação de conflito, uma situação contrária, uma situação ruim. Então, pensa em dois carros indo um ao encontro, um de encontro ao outro. Quando é de encontro, é um choque. É uma situação de conflito. Então, você pode dizer, assim, se meu chefe me negar as férias que eu gostaria de ter, isso é uma coisa que viria de encontro às minhas expectativas. Ou seja, iria contra as suas expectativas. Agora, se ele falar, pô, Pamela, agora você vai ter oito férias por ano, que é o que você merece, realmente, aí seria uma coisa que viria ao encontro dos seus mais loucos desejos. Bom, então, o único acerto é... É isso. Muito obrigada. Está certinho. Além de mostrar aqui que a Pamela é muito educada, ela também mostra que é o único acerto. Por quê? Porque obrigada é uma palavra que concorda com a pessoa que está falando. Se sou eu, o homem, que estou falando, eu falo obrigado. A Pamela, como sujeito feminino, tem de falar obrigada. E eu falo de nada, mais uma vez, por esse tempo, por essa conversa que foi divertida. E obrigado a você que nos assistiu. Se tiverem comentários, sugestões, a gente não conseguiu acompanhar aqui por causa de um probleminha técnico, mas se tiverem sugestões de outros erros, gostaram da brincadeira, escrevam para a gente. Quem sabe a gente, mesmo que essa onda de nove verdades, uma mentira, nove erros, um acerto, passe, que a gente continue falando sobre esse assunto e falando sobre como escrever melhor, como falar mais corretamente. Né, Ale? Até a próxima. Até mais. Obrigado. E aí E aí Tchau!